o que que tem de café hoje filho a mamãe da o beijo de ovo dá o beijo de ovo você ganhou presente filho você ganhou quantos presentes filho dois dois é um não é um é esse o papai não engana não vai pegar dá a mão para o papai que ele vai pegar filho é doce mamãe gente calma que a fumaça ali olha que coisa ali como que faz mas eu tiro daqui agora pode puxar aí agora eu só coloco no pratinho né que coisa linda ai meu deus só um pouquinho aqui ó mas ficou lindo gente ficou muito lindo ai que medo gente meu sonho não acredito olha o café da manhã da bahia meu filho ai gente tô até emocionada me ajuda você sempre faz massagem no rosto faz tudo pra explicação de de volta o que que é que ele precisa fazer Maria uma podóloga pra só rascar os pés olha como tá feio ó você é um artista meu não é desse jeito mas rapaz cuida de mim mas pega lá o facão deixa eu mostrar que chegou bruna malheiros ai gente como eu amo deixa eu mostrar ó eu abri olha esse shine da bruna malheiros olha aqui eu coloquei pouquinho né maravilhoso e esse aqui que é cremoso ó ai dá até dó de usar ai olha isso ó olha passa isso cremoso filha cuidado vai gastar e essa bruma dá uma olhada gente a bruna não brinca em serviço ela é muito maravilhosa ó esse é o pó translúcido casaco tá sujo sabe olha esse outro ó esse é pra área dos olhos porque ele é mais fininho sabe ai amei bruna já vou usar já na minha make é a hora que eu vim no mercado comprar as coisas pra fazer o jantar gente vou fazer uma lasanha a hora que eu venho no mercado comprar as coisas pra fazer o jantar escapou sabe quando você abre o armário e falta tudo não tudo né mas tipo falta algumas coisas tipo até o ovo já tinha acabado porque eu tava comprando picado mas já comprei graças a Deus vamos fazer um papá gostoso vamos jantar mais tarde hoje mas vamos comer hum olha a lasanha que delícia gente como eu não como carne eu faço com linguiça de frango parece carne moída mas é com frango bom dia bom dia você vem e foi lá me acordar hoje e falar vem tomar café machucou machucou aqui filho o que que é isso um pandeiro ah o filho eu trouxe presente presente da viagem você quer ver quero você tava com saudade filho aonde que ele foi tadinho é sozinho oh viu papá eu vou me ferrar pode mostrar o seu look amor pode mostrar o seu look só depois de pronto tá bonito marinha o look tá lindo e eu você tá feio eu tô descansando um pouco aqui descansando a minha voz descansando o corpo que foi pauleira né hoje a gente não tem nada mas depois de amanhã a gente já volta pra ativa e em grande estilo né a gente vai tocar lá na Sapucaí no Rio de Janeiro no camarote do King um dos melhores camarotes que tem na Sapucaí tô muito feliz várias conquistas várias coisas acontecendo ao mesmo tempo de uma maneira tão boa tão leve tão gostosa eu tô muito 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 feliz tava conversando com a Flavinha agora aqui a gente vem conquistando tanta coisa né já conquistamos algumas e conquistando mais nossa obrigado preciso agradecer Deus o nosso trabalho a nossa família vocês muito obrigado de verdade obrigado pelo carinho essas mensagens aqui fazem toda a diferença agora pode aglomerar pode chamar pra sair pra beber e pra descer até o chão eu quero álcool mas não é pra passar na mão avisa que eu vou emendar e para o chão sou a morrer minha mama saem não é pra passar na mão mas Kamera pode dar um zon maro maro vai vou mann Passada, ele tá aqui, mistura esse ovo Pra lá e pra cá O que você vai fazer pra gente, amor? Filho, onde você pegou esse ovo? Onde você pegou esse ovo, filho? Onde você pegou esse ovo, filho? Onde estava? Onde estava o ovo? Na vasilha do Pietro Na vasilha do Pietro, papai E ele chacoalhando o ovo na vasilha do Pietro O salão Cadê o Dumbo? Mostra o Dumbo, pessoal do Instagram O que ele tem de grande? A olela A olela E ele sabe voar, filho? Tá pronto? Faltam 10 minutos Faltam 10 minutos Você nem pôs copo na mesa Não, porque a gente não pode beber enquanto come Eu bebo Por isso você tá com a barriguinha, eu não, né? Amor, você não tava com o resto de comida na boca? Eu preciso de jeito Saladinha, lasanha Olha o tamanho da lasanha Aí eu pensei Será que a gente vai comer tudo? Mas com a ajuda da Suelen Uva É cegadão Não pode Agora o bicho vai vir 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 Não pode esquecer depois do xadinha de ver Papai Não pode ser Depois o tal de um tubo Cuida maluco que é replay Ai papai Má cd Quero ver O que você Depois o xadinha de ver Ai papai Má cd Põe o pau de um tubo Que tá maluco que é replay Ai papai Open Farra Então vai cá, vamos ensaiar Vamos ensaiar direito, vai Pega aqui Dois, três e... Música Música Olha lá Como é que ela tá no rodeio Cheguei aqui em casa, fui no mercado comprar os negócios Duas coisas que eu gosto Duas coisas que eu gosto de fazer na vida Show e no mercado Ou vocês perguntaram a minha camiseta aqui da Boss Life Ou posso falar, tava até falando aqui no direct com os meninos Camiseta pra gordo Que veste bem assim pra quem é grande É da Boss Life, cara Muito massa Tem várias estampas exclusivas Vocês vão ver Vocês vão ver usando muito ainda a Boss Life, cara Só pra deixar aqui Registrado o meu amor Pela Boss Life Música 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 To keep away